O que era um tabu, pra essa novinha já é natural Era um tabu, pra essa novinha já é tão normal Vem rebolando, dançando e quicando o som do berimbau Vem rebolando, dançando e quicando o som do berimbau Vem rebolando, dançando e quicando o som do berimbau Então novinha, vem sentando, sentando pra mim Vem quicando, quicando pra mim Sentando, 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 sentando pra mim Quicando, 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 quicando pra mim Olha não se iluda, olha não se iluda, olha não se iluda, olha não se iluda Noi pega, taca, meme, mete o pé na sua bunda Noi pega, taca, meme, mete o pé na sua bunda Noi pega, taca, meme, mete o pé na sua bunda O que era um tabu, pra essa novinha já é natural É um tabu, pra essa novinha já é tão normal Vem rebolando, dançando e quicando o sol do berimbau Vem rebolando, dançando e quicando o sol do berimbau Vem rebolando, dançando e quicando o sol do berimbau Então novinha, vem sentando, sentando pra mim Vem quicando, quicando pra mim Sentando, 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 sentando pra mim Quicando, 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 quicando pra mim Ela não se iluda, ela não se iluda, ela não se iluda Noi pega, taca, meme e mete o pé na sua bunda Ela não se iluda, ela não se iluda, ela não se iluda Nói pega, taca a meme, mete o pé na sua bunda